Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, estou aqui com o Moto Edge 30 Pro Nessa oportunidade quero mostrar como você define um alarme aqui no seu dispositivo Então vamos lá para mais um vídeo Bom galera, aqui no seu aparelho você vai procurar pelo aplicativo de alarme, ok? Você procura dizer relógio, que no caso está aqui, relógio Você entra nesse aplicativo relógio Chegando aqui pessoal, basta você clicar aqui, alarme, está vendo aqui embaixo tem uma série de funções Aí você vem em alarme, dá um clique E aqui galera, ele vai mostrar os alarmes que tem aqui no dispositivo Como vocês podem ver, olha só, eu tenho dois aqui, só que está desativado, certo? E aqui, para mim, no caso, ele já vem com esses dois Eu vou até clicar em um aqui e vou excluir Vou clicar no outro e vou excluir também Para me criar novos Para me criar um pessoal, basta eu clicar nesse botãozinho aqui de mais Eu dou um clique Aqui eu defino a hora, certo? Vou colocar aqui 6 horas da manhã Pronto, coloquei, eu solto Agora eu vou colocar aqui os minutos, 6h20, tá bom? E eu coloco o clique em OK Pronto, ele vai definir aqui o horário, certo? Como vocês podem ver, ele já criou aqui o alarme Pronto, quando ele cria pessoal, ele mostra aqui, ó Igual aquele, ó, quando você clica aqui, você consegue expandir, né? E aí ele mostra aqui, ó A hora que vai despertar, 6h20 Aqui você pode estar colocando, ó, os dias, né? Aqui ele fica ativado Se você quiser desativar Desmarga e desativa Se quiser ativar, dá um clique E aí, pessoal, você fala os dias que você quer que ele É... que esse alarme fique alarmando, certo? Domingo, segundo, terço, quarto Vou colocar todos os dias da semana, não De segunda a sexta, então Desmarco domingo, segundo, terço, quarta, quinta e sexta Pronto, coloquei esses dias Então, durante de segunda a sexta Ele vai alarmar, certo? 6h20 Pronto, aqui, ó A gente tem aí esse toquezinho Você dá um clique Aqui você consegue escolher É... o tom, certo? A gente se pensar E aqui você escolhe, ó Tá bom isso aqui, ó Clicou Aí você volta Ele já definiu o som aqui, certo? Naquela ali, pessoal Naquela lista, né? Aqui, ó Você pode escolher aí Qual você quiser Você vai clicando e vai É... aqui Tocando pra você Caso vocês queiram escolher um áudio Uma música, um smartphone Basta clicar aqui em adicionar Ele vai procurar nas passas do seu dispositivo Você procurar a música Nas passas do seu aparelho Beleza? No meu caso, tá bom mesmo aqui Só esse somzinho aqui do aparelho mesmo Definido aqui Pronto Ó Aqui tem vibrar Caso você queira que ele vibra também É só deixar essa opção aqui, ó Marcada Certo? Ele vibra E é basicamente isso, pessoal Já definiu o alarme aqui Caso você queira colocar um nome É só clicar aqui em cima Aí você pode colocar É um nome aqui, certo? Para definir o alarme Exemplo, trabalho Né? Ok Vai aparecer lá o alarme, né? Com o nome do trabalho Certo? E é basicamente isso Certo, pessoal? Caso você queira, tipo Ah, eu quero desativar Desmarco aqui, ó Certo? É esse o vídeo de hoje Ficando por aqui E até a próxima Tchau, tchau